O Moto G5S Plus é a versão turbinada do G5S e com excelentes câmeras com flash. Além de sensor de digitais, ele conta com câmera traseira dupla de 13 megapixels que filma em Full HD e tira fotos com super definição. E a frontal também é parruda, com 8 megapixels e cheia de recursos. Ele vem com bateria 3000 e Turbo Power, que dá até 6 horas de uso com 15 minutos de carregamento. Ideal para usar sem medo a TV digital e tela de 5.5 polegadas Full HD. Roda Android 7.1 puro e rápido, com processador Octa-Core, 3 GB de memória RAM e GPU Adreno 506. Perfeito para baixar e mexer vários aplicativos diferentes. É Dual Chip Nano SIM, vem com internet 4G bem rápida e memória interna de 32 GB para guardar suas fotos, apps e vídeos. Expansível até 128 GB. E aqui ainda temos um comparativo de tamanho entre as versões do G5S. Bem útil, né? Não deixe também de se inscrever no canal. E aí O que é isso?